Ah, essa ficou fofa, mano. Lopinja. Essa tá na média. Toma um 7 aí. A casquinha ficou de boa. Toma um 7. Ficou fofinha. Vamos dar o Reverse. Olha o Victor. Caralho, que foda é essa, mano? Tô muito louco a parte do cabelo, velho. Como se fosse a aura. Muito da hora, mano. Essa ficou braba, hein?